Você já imaginou estar andando na rua do centro da tua cidade e alguém gritar Vinde! Comprar e der graça! O que você iria pensar? O que você iria imaginar? Como que eu posso comprar algo sem dinheiro? Comprar algo de graça? Parece que não tem lógica isso, né? Pois é, mas o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, traz essa expressão Eu quero ler pra você Ah, todos vós, os que tendes sede, vindem as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite Como que eu posso comprar algo sem dinheiro? Pois esse é o convite que Isaías estava fazendo ao povo Veja, queridos, se nós analisarmos o contexto, Isaías estava falando sobre o perdão O perdão é de graça O perdão é gratuito Mesmo que eles tenham sido pagos, né? Por um bom preço, como diz 1 Pedro 1, 18 e 19 Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro Que fosses resgatados do vosso fútil procedimento Que vossos pais vos ligaram Mas pelo sangue, precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula O sangue de Cristo O perdão, sim, ele sai de graça pra mim Mas ele foi pago por um preço muito alto O preço do sangue de Jesus Cristo Queridos, a salvação, ela envolve duas partes A parte difícil e a parte fácil A parte difícil é a parte de Deus Deus, ele viria a esse mundo para morrer em nosso lugar No meu e no seu lugar Deus, ele já fez essa parte A parte mais complicada do plano da salvação já está feita Morrer em nosso lugar Mas existe a segunda parte da salvação Que é minha e a sua Que é a parte mais fácil A parte de aceitar essa salvação A parte de aceitar Jesus como nosso salvador Sim, é a parte mais fácil Porque Jesus já morreu em nosso lugar Deixa eu ilustrar um pouquinho Como que funciona o plano da salvação Imagine você Acordar um dia E pela manhã você ir ao banco Onde você tem uma conta lá Uma conta corrente E você analisar o extrato da tua conta E ver que você está com uma dívida de 10 trilhões de dólares São tantos números Tantos zeros Mas tudo negativo Você já pensou Se tivesse essa dívida Diante do banco Você conseguiria pagar? Eu acho que não, né? Nem eu e se juntássemos o dinheiro Da nossa igreja toda E quem sabe Do nosso estado Não juntaria esse dinheiro Veja, é uma dívida impagável Assim também nós estamos diante de Deus Nós temos uma dívida impagável Diante de Deus Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Mas Imaginem que Jesus Cristo Chegue ao teu lado E diga Meu amigo Eu quero fazer uma conta conjunta contigo Vamos juntar nossa conta E aí nós vamos chegar no gerente E vamos apresentar a proposta Jesus Ele entra Com o crédito E eu e você Entramos Com o débito Assim que funciona a salvação Jesus Cristo Ele entrou Com o crédito Com a morte dele Para salvar a cada um de nós E nós agora Nós precisamos simplesmente dizer para ele Sim, eu aceito Eu aceito essa conta conjunta Eu quero sim fazer E Deus ele aceita também Queridos Nossa missão É o que? Salvar É Aceitar essa salvação Em Cristo Jesus Esta é a nossa parte A parte mais fácil E o mais Ele vai nos ajudar A seguir esse plano Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós Nesse dia Vamos orar Querido e amado Deus Obrigado pela graça Obrigado Senhor Deus Pelas misericórdias Que se renovam a cada manhã Obrigado por esse plano de salvação Obrigado Senhor Deus Pela oportunidade Que temos de mais um dia Vivermos na graça do Senhor Abençoe nossas tarefas Abençoe Senhor Deus Tudo o que fizermos durante esse dia E possamos viver como salvos Como cidadãos do céu Em nome de Jesus Amém 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 Amém